O que é isso? 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 e perigosíssimo em nosso direito esse tipo de trabalho trópico permite as mais variadas conclusões sobre pessoas de bem e honestas até de um exemplo se me permitem como nós estamos falando de lações a ilação inaugurada por esta denúncia ela não existe no código penal permitiria construir a seguinte hipótese um assessor muito próximo ao procurador-geral da república e dou o seu nome e dou o nome por uma única razão porque o meu nome foi usado a deslavadamente inúmeras vezes na denúncia havia até digamos assim um desejo de ressaltar quase letras garrafais o meu nome por isso eu dou o nome deste procurador da república de nome marcelo miller homem da mais estrita confiança do senhor procurador-geral foi bem eu que sou da área jurídica meus amigos eu digo a vocês que o sonho de todo o acadêmico direito de todo advogado era prestar concursos para ser procurador da república pois bem esse senhor que eu acabei de mencionar e lamento ter de fazê-lo deixa o emprego que como disse é um sonho de milhares de jovens acadêmicos advogados abandono o ministério público para trabalhar em empresa que faz delação premiada ao procurador-geral e vocês sabem que quem deixa a procuradoria tem uma quarentena se não me engano de dois ou três meses não houve quarentena nenhuma o cidadão saiu e já foi trabalhar depois de procurar a empresa para oferecer serviços foi trabalhar para esta empresa e ganhou na verdade milhões em poucos meses o que talvez levaria décadas para poupar garantiu seu novo patrão o novo patrão não é mais procurador-geral é a empresa que o contratou um acordo benevolente uma delação que tira o seu patrão das garras da justiça que gera meus senhores e senhoras uma impunidade nunca antes vista basta verificar o que aconteceu ao longo desses dois três últimos anos para saber que ninguém saiu com tanta impunidade e tudo meus amigos ratificado tudo assegurado pelo procurador-geral pelas novas leis penais que eu estou dizendo da chamada ilação hora criada nesta denúncia que não existe no código penal poderíamos concluir nessa hipótese que eu estou mencionando que talvez os milhões de honorários recebidos não fossem unicamente para o assessor de confiança que na verdade deixou a procuradoria para trabalhar nessa matéria mas eu tenho responsabilidade eu não farei ilações não farei ilações eu tenho a mais absoluta convicção de que não posso denunciar sem provas não posso fazer portanto ilações não posso ser irresponsável e no caso do senhor grampeador o desespero de se safar da cadeia moveu a ele e seus capangas para na sequência haver homologação de uma delação e distribuiu o prêmio da impunidade criaram uma trama de novela eu digo meus amigos minhas amigas sem medo de errar que a denúncia é uma ficção eu devo explicações como disse ao povo brasileiro a cada cidadão brasileiro especialmente a minha família amigos porque olha vou fazer um parêntese aqui não há nada mais desagradável os senhores sem familiares do que a sua família estar a todo momento ligando a televisão ou jornais e dizendo que o seu irmão seu tio seu pai é corrupto falando mais agradável que isso esse é o ponto que mais é me toca né então é talvez é neste tópico da dilação pelas novas leis da dilação da ilação da ilação que disse ora criada pela denúncia poderíamos talvez concluir que os milhões não fossem unicamente para o assessor de confiança que deixou o cargo de procurador da república e eu volto a dizer que eu não quero fazer ilações não denuncio sem provas o que eu tenho consciência que não posso criar falsos fatos para atingir objetivos subalternos por tradição e formação eu acredito na justiça não serei responsável é o desespero de se salvar da cadeia né que moveu o cidadão joesley e seus capangas né foi isto que fez com que se houvesse a homologação de uma delação e a distribuição de um de um prêmio de impunidade eu volto a dizer que a denúncia é uma ficção volto a sustentar que eu devo essas explicações por isso estou insistindo nelas talvez esteja sendo um pouco longo e tentaram imputar a mim como sabem um ato criminoso e não conseguirão porque ele não existe jurídica e politicamente mas exatamente quem deveria estar na cadeia está solto para voar a nova iorca o pequim ainda voltar para cá e criar uma nova história já que a coluna inicial referente à gravação começou a ser questionada então será vamos trazê-lo de novo por uma nova história que ele vem a contar ele foi trazido até de chapeuzinho interessante ele veio de boné não é para se disfarçar nós não precisamos andar de boné não temos o que disfarçar e eles conseguiram isso é o delator porque foram preparados treinados prova armada conversas induzidas eu sei para enfrentar o tema que criticam-me por ter recebido tarde da noite em minha casa o empresário joesley recebi sim naquela oportunidade o maior produtor de proteína animal do país se não do mundo do mundo interessante que eu descobri o verdadeiro joesley o bandido confesso junto com todos os brasileiros quando ele revela revelou os crimes que cometeu ao ministério público sem nenhuma punição quero lembrar que o fruto dessa conversa é uma prova ilícita inválida para a justiça basta até dizer aos senhores e senhoras quem deitar os olhos sobre a constituição eu recomendo a leitura do artigo 5º inciso 56 onde está dito expressamente como direito fundamental que não se podem admitir provas ilícitas ora bem essa gravação foi questionada por um jornal dois jornais três jornais pelo período que eu coloquei e agora mesmo na pesquisa feita seriamente pela polícia federal pelo seu instituto de criminalística está dito que há cerca de 120 interrupções não é o que torna a prova inteiramente ilícita e não fosse isso a verdade que quem lê a degravação quando querem me imputar a ideia de que eu mandei pagar isso mandei pagar aquilo ao contrário o que está dito a na sequência de uma frase que o cidadão diz que é amigo de um ex-deputado mantém boa amizade eu digo mantenha isso pois a a conexão que se pretendeu fazer daí a ilação essa nova teoria do direito penal que os alunos da faculdade de direito vão ficar de cabelos em pé quando souberem dessa nova teoria não é disseram que não quando eu disse isso estava mandando pagar e aliás o próprio ex-deputado no dia seguinte publicou uma carta desmentindo e depois em depoimento desmentiu pois são esses fatos que me assustam porque as regras mais básicas da constituição não pode ser esquecidas jogadas no lixo tripudiadas pela embriaguez da denúncia que busca revanche a destruição e a vingança e ainda vejam bem vou dizer os senhores ainda se fatiam as denúncias para provocar fatos semanais contra o governo querem parar o país parar o congresso num ato político com denúncias frágeis e precárias atingem a presidência da república nova coisa qualquer quando se vai atacar a presidência da república uma instituição é preciso tomar todas as cautelas é preciso ter provas robustas provas comprovadas aliás a denúncia não pode vir por dilação deverá vir porque houve uma coleta de provas que não podem induzir a ideia de que possa ter um crime mas tem que ter prova concreta de que houve o crime portanto o que há um atentado contra na verdade contra o nosso país eu sabem os senhores eu sou o responsável por todos os atos administrativos do meu governo foi sem razão embora estando há um ano apenas nós trabalhamos pela queda na inflação pela redução dos juros pela geração de empregos pelas reformas estruturadas de brasileiros e pelo fim da recessão falo hoje em defesa da instituição presidência da república e mais talvez na defesa da minha honra pessoal eu tenho orgulho de ser presidente como vemos é uma coisa extraordinária para mim é algo tocante é algo que não sei como deus me colocou aqui não é é dando minha tarefa difícil mas certamente para que eu pudesse cumpri-la portanto tenho honra de ser presidente especialmente não porque sou presidente apenas hoje mas é pelos avanços que o meu governo praticou e não permitirei que me acuse de crimes que jamais cometi minha disposição é continuar a trabalhar pelo brasil para gerar crescimento emprego para continuar as reformas fundamentais com uma trabalhista a previdenciária como já fizemos o teto de gastos como já fizemos o ensino médio como já fizemos com as estatais como já fizemos o petróleo portanto eu não fugirei das batalhas nem da guerra que temos pela frente à minha disposição não diminuirá com ataques irresponsáveis à instituição presidência da república não quero ataques a ela e muito menos ao homem michel temer não me falta coragem para seguir na reconstrução do país e convenhamos na defesa da minha dignidade pessoal obrigado a vocês nós acompanhamos aí ao vivo direto do palácio do planalto declaração do presidente michel temer sobre denúncia apresentada pela procuradoria geral da república temer salientou que se sentia no dever de fazer esses esclarecimentos ao povo brasileiro